O PIRIMBAU E o PIRIMBAU O PIRIMBAU Montevideo me gusta Montevideo de nuevo Montevideo está bien piola Montevideo realmente despliega O PIRIMBAU Sacode a pueeira Matalena Es parte a tristeza y cante Yo soy lo dunqueno O PIRIMBAU Sacode a pueeira Matalena Respande a tristeza e cante Eu sou o Lodo, quem tu é? Vem, meu amor O Lodo, nessa melodia Vem, meu amor Deixa fluir essa alegria Aduce a sua consciência Negra cor Negra cor Veste para o marromo, gente